Tudo bem, Bebeu? Tudo joia. Obrigada por ter vindo, querida. Uma honra pra mim, Márcia. Vem falar do bazar, tinha um tempão que você não vinha, né? É verdade. Que bom que você veio. É, bom demais ter aqui. Vamos falar então do bazar? Pois é. É o quinto bazar. Bom, o quinto bazar eu trouxe, não sei se dá pro pessoal pegar aí, um cartaz. Segura que dá. Dá? Dá. Segura que dá. Consegue pegar aí? Bom, Márcia, nós estamos na quinta edição. É um bazar que a gente começou, na realidade, pensando em reforma na casa e tal. E depois nós vimos que pode ser também pra manutenção do projeto, né? Fala rapidamente sobre o projeto, Bebeu, que muita gente não conhece. O que que acontece? O bazar, nós estamos no aglomerado da Serra há cinco anos. Cinco não? Peraí, quase nove anos. E nós temos dois projetos lá, um na área de futebol e um outro na área de estudo, meias de arte, de educação. E a gente cuida de crianças e adolescentes, né? O nosso mais novo tem nove anos e o nosso mais velho tá com catorze. E o nosso desejo é desligar as crianças, no caso assim, dando uma oportunidade de emprego, alguma coisa, quando eles tiverem quinze anos e nove meses, que é onde tem alguns órgãos que recebem eles, né? Então, a gente tá aí já, esse tempo todo, né? Fazendo esse trabalho e é extremamente desafiador, porque nós não temos uma igreja, né? E mantemos, na realidade, com o material que a gente vende nas igrejas onde a gente vai. E isso não é suficiente também. Por isso que a gente faz algumas ações, igual essa, né? E com esse objetivo, né? De levantar recursos, vem aí agora, né? Final de ano, a festa das crianças, uma série de coisas. Muitos desafios, né, Gabriel? Muitos desafios. E a gente tá fazendo uma parceria, né? Com a igreja, tá até aqui o local, deixa eu pegar o endereço, na comunidade Zona Sul, porque a gente, devido ser bazar, muitas vezes de projetos, ser ligado, aquela coisa, é bazar, é coisa de qualquer jeito, então a gente procurou um local legal. Então a gente procura sempre fazer no bairro Lourdes. E fazíamos num salão de festa, né? Agora não conseguimos mais esse lugar. Então a gente foi pra comunidade Zona Sul, eles abriram as portas, estão cedendo. Então vai ser na Avenida do Contorno, 7492, no bairro Lourdes. Temos já várias marcas que fizeram doações, estamos num processo pedindo doações. Eu queria até falar assim pro pessoal que tá nos vendo, né? Que na realidade, se a pessoa tiver também alguma coisa na sua casa que não usou, que tá com etiqueta, que queira abençoar as nossas crianças, também ela pode doar. Também se tiver alguém que, né, de alguma fábrica, de alguma loja que queira estar nos abençoando, nós estamos assim, num processo de pedir, todo dia ligando pra muitas, muitas lojas, e a gente tá vendo mesmo muita gente doando. Mas é um desafio muito grande, porque na realidade, olha, mas só, começa dia 25 e vai até o dia 28, de 11 às 20. Então, assim, a nossa expectativa é que vai muita gente, então a gente também, por outro lado, precisa ter muita mercadoria. Muita mercadoria, muito produto. Muita mercadoria, então... Ok. Roupa, sapato, tudo novo. Roupa, sapato, acessórico. Tudo novo. Nós estamos até abrindo pra presentes e também coisas de casa. Quantas vezes nós temos alguma coisa que a gente ganhou e nunca usou, né? É verdade. Então, a gente aberta aí, doações, vem final de ano, Natal, todo mundo procura de coisas pra presentear, né? Então, o Bazar Chique Compaixão é uma boa opção. É verdade, com certeza, Bebel. Olha, os contatos estão no vídeo, as pessoas quiserem mais informações, quiserem doar ou prestarem atenção na data, gente, porque você vá lá, você que não vai doar, você vai comprar. Então, de alguma forma, você vai ajudar com certeza, né? Ou doando ou adquirindo os produtos que vão abençoar tanto esses projetos tão sérios, né? Nós não traríamos aqui se não fosse algo sério, realmente idôneo e que tão abençoador pra aquelas crianças, Bebel. Muito obrigada, querida. Obrigada a você. Beijo, viu, querida? Obrigada.